Olá, olá, olá! O Multiverso tá no ar, ao vivo aqui na Lodin, diretamente das nossas casas. Fê Pineda e Fábio Gomes, como é que vocês estão? Hoje eu estou o quê? Sombria e realista. E mandei um memorando pra todo mundo aqui, porque parece que as coisas até na Marvel estão ficando sérias. Exato. Então a gente tá aqui serião, bravão, a gente tá puro caldo do Zack Snyder aqui, Daqui a pouco a gente vai botar um filtro preto e branco pra ficar 100% do Zack Snyder. Tá achando que a cultura pop não vai me levar a sério? É isso? Você acha que não tem assunto trevoso aqui? Quer dizer, trevoso tem porque o Batman de vez quando aparece, inclusive, né, não só o Zack Snyder. Gente, no programa de hoje a gente vai falar de muita coisa. A gente continua a nossa série sobre o Oscar, que acontece no próximo fim de semana. Hoje a gente vai falar sobre a categoria Melhor Direção, vai te explicar a categoria e falar dos indicados deste ano. Além disso, a gente vai conhecer a série Invincible, que eu não conheço, mas vou conhecer com vocês, com o Felipe Golden Boy. E também teremos sobre... A gente vai conversar sobre um assunto que, olha, eu acho que ele é meio mamilos, eu acho que ele é meio polêmico, tá? Que são desenhos para adultos. Porque eu queria já colocar um outro tema ali, que são desenhos que são para crianças, mas que deveriam ser para adultos. Também tem. E aí a gente vai conversar sobre isso no programa também. Mas hoje é terça-feira e quem acompanha o Multiverso sabe que terça-feira é dia de aulão. Hoje a gente vai acompanhar qual episódio do Falcão do Cidade Invernal, que eu já não sei, Fábio? Quinto! Quinto episódio, que rolou na última sexta-feira. Se preparem, porque o aulão tem spoilers, mas é spoiler bom, spoiler explicativo, spoiler com amor no coração. É spoiler analítico, sabe? Analítico, exato. Se você ainda não viu a série, a hora que você vê você vai falar, ah, eu já sei porque é disso, eu já entendi, já peguei, já peguei. Exatamente. Mas por enquanto a gente vai falar sobre outras coisas, eu quero que você use a hashtag Multiverso Loading pra conversar com a gente, mandar seus questionamentos, suas dúvidas perguntas, e também a sua camiseta de banda, você tem alguma camiseta de banda ainda? Porque a gente tá tudo de camiseta preta, e a gente lembrou muito daquela época que a gente tinha camisetas de banda, que tinha um grupo que a gente gostava, pode ser qualquer cor, mas mande sua camiseta de banda, se você tiver alguma banda, grupo, cantor, o que Eu ainda tô nessa época, sabe? Mas Fábio, que época é essa? Essa época é hoje, porque tem camiseta de banda até agora. Eu também continuo comprando, inclusive. Essa época é agora. É que eu tive essa época e depois eu abandonei tudo pra usar só camiseta de futebol, Então, o errado foi. Entendi! Então mandem a foto da camiseta de banda favorita na hashtag Multiverso Loading. Agora a gente vai para o nosso bloco de notícias com ela, que sabe ser trevosa quando precisa também? Grupo Swift! Tudo bem contigo? Cadê? Olá! Ela veio mesmo, hein? Vocês pediram camiseta de músico, então tô aqui com a minha do The Weeknd, ó. Marcando presença. Maravilhosa! Perfeita! Ela veio hoje também, né? Em breve... Vamos falar dele hoje também. Mas vamos começar com outra música aí, né? É! Antes de breve a gente vai falar da nossa garota! A nossa garota, que não é a garota de Ipanema, é a garota do Rio mesmo, que é a Anitta. É a dona da cultura... da cultura não, né? Da música pop aqui no Brasil, ou quase isso. E esta maravilhosa confirmou não só o clipe Girl From Rio para o dia 30, como ainda mostrou fotos que você está vendo neste momento. Sim, ela postou a foto aí com a família inteira dela, tá a mãe, tá o pai e tá os dois irmãos. Por quê? Ela disse que quando tava gravando a música, foi quando ela recebeu a notícia que ela tinha esse segundo irmão, que é só por parte de pai, que nem o pai dela sabia que existia, né? Exato! Isso aconteceu no final de 2019 e foi um baque ali. Ela recebeu eles super bem na família, agora eles são super próximos. E ela disse que ela incorporou essa história na música e aí no clipe também. E aí, além disso, ela também contou que o clipe foi gravado no piscinão de Ramos, né? Esse lugar que é tão importante pro Rio, essa praia montada ali no meio de tudo. Que ela falou que também é um lugar muito importante pra ela, porque foi onde ela fez o primeiro grande show gratuito da vida dela, no ano novo de 2012. Então ela juntou ali muitas coisas importantes pra abrir essa era do Girl From Rio com o pé direito no dia 30. Isso! Ai, eu amei! Eu amei as fotos. Eu tô muito curiosa pra ver esse clipe. A gente já comentou aqui no Multiverso que ela, inclusive, já deu alguns detalhes por aí pros fãs, né? Mais, digamos, apaixonados, né? Ela contou que esse clipe foi caro. Então a gente fica o quê? Ainda mais curioso. E pra quem quiser também relembrar um pouco da história dela com esse irmão, ela contou no documentário, né? No Anitta Made in Honório, que tá na Netflix. Ele já apareceu bastante. Já falamos sobre ele também aqui no Multiverso, justamente. E é isso, né? Se ela fosse adotar o nome, ela seria Girl From Honório Gurgel, né? É. É. Talvez sim. Exato. Mas ó, Brubs, agora sim a gente vai falar do assunto da sua camiseta. Eu tô tentando, não vou mais fazer isso. Da sua camiseta. Que não é o fim de semana, é muito melhor que isso. É o Senhor The Weeknd, que vai se juntar com a Ariana Grande pra lançar um remix de Save Your Tears. E vai sair ainda essa semana? É isso mesmo, Brubs? Vai sair essa semana. Eles estavam aí dando umas dicas, soltando uns teasers, mas agora eles falaram, não, vai sair essa semana. Na verdade, eles não confirmaram, né? A Ariana Grande fez um story ali, e o que ela escreveu? Há três anos, No Tears, né? Que é uma outra música ali. E nessa semana, Save Your Tears com The Weeknd. Então ela confirmou. E aí, The Weeknd foi lá e repostou os stories. Então aí, meio que confirmado que vai ser isso. E essa, na verdade, não é a primeira vez, né? Que The Weeknd e Ariana Grande se juntam. Eles já fizeram parceria em 2015 com Love Me Harder. E no ano passado, com Off The Table, no último álbum da Ariana Grande. Porque assim, as vozes dele juntas ficam muito bonitas, assim. É uma coisa maravilhosa. É. Então, tô ansiosa. Porque Save Your Tears já é uma música incrível do The Weeknd, né? Que ele lançou pro After Hours, o último álbum dele. Então, com a voz da Ariana Grande junto, vai ser perfeito. Ai, amiga, só tem como ficar melhor, né? Pelo menos é o que eu penso. Nossa, vem aí demais. Sem erros. Ó, e até a Ariana Grande, ela postou um mini trechinho da música no Instagram dela. Vale a pena dar um pulo lá. Tipo de spoiler que a gente gosta, inclusive, né? Ó, a Fê comentou sobre o documentário da Anitta que tá na Netflix. E a Netflix agora confirmou a segunda temporada de Jeannie Georgia. É isso mesmo, eu falei certo. Jeannie Georgia. E o elenco comemorou, ficou contente. Tem até um vídeo disso. Posso passar o vídeo, gente? Vamos! Vamos, por favor! Hey, Peaches! You have big news. Like, really big. The biggest ever. We have a season two. We have a season two! We coming back. Yeah, iconic, epic. Groundbreaking. Wow. 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 I love this for us. It's a mood, baby. Cool, cool, cool. Fun, fun, fun. And this is all because of you. Honestly, we're just so freaking stoked. We could not wait to share it with you. Seriously, I found out and I almost peed my pants. This means more surprises. More living room dance potty. More climbing through windows. Let's just get weird. Love you, mean it. Hate you. Kidding. See you soon. Oh, que fofo. Gente, achei muito divertido, muito fofo. Eu adorei. Muito fofo. Sim. Começaram aí essa nova temporada com o pé direito, né? Lembrando que a primeira temporada estreou em fevereiro desse ano. Já bombou até em meio a algumas polêmicas. Eu lembro que eu trouxe a notícia de que a Taylor Swift criticou. Porque eles fizeram uma piada meio sexista com a Taylor aí em um dos episódios. Mas bombaram mesmo assim, né? A série é divertida, pra cima. Muita gente gostou. Então tá aí, segunda temporada. E parece que terminou com um gancho também. Então muita gente queria essa segunda temporada pra poder assistir, descobrir o que aconteceu no futuro. Ótimo. E agora temos essa segunda temporada confirmada. Então aguardem pra mais notícias. E aguardem também, possivelmente, pra segunda temporada de Loki e o Falcão e o Soldado Infernal. O quê? Pode ser que uma segunda temporada, gente? Tô meio confusa agora. Sim! WandaVision a gente queria e foi aquela coisa, né? Uma temporada acabou e pronto. Só que o IndieWire, que é um site gringo aí, entrevistou o Nate Moore, que é o vice-presidente de produção e desenvolvimento da Marvel Studios. E ele é produtor executivo de Falcão e o Soldado Infernal. E aí ele falou que diferente de WandaVision, o Falcão é uma história que ela é mais... É... Probabilidade de criar novas histórias ali no meio. Assim como o Loki. Então o Loki vem no dia 11 de junho e talvez tenha mais. Porque eu acho que vai bombar e aí eles conseguem criar outras histórias pra continuar. E essa... Tô curiosa, hein, Fábio? É a famosa questão de, assim, é grana, né? A série foi um sucesso, arrecadou pra caramba. Aí a Marvel olha e fala assim, a gente tava pensando em fazer uma segunda temporada, mas dá. Acho que dá, né? É paixão também, Fábio. Não é só grana, é paixão. É paixão, é o coração, né? Mas eles falam assim, mano, dá pra fazer uma segunda temporada? Se der, vamos fazer. Porque, por enquanto, o futuro do Falcão, por exemplo. A Wanda, a gente já sabe exatamente o que vai acontecer com ela no cinema. A gente já sabe que ela vai participar do filme Doutor Estranho. Ela vai ter uma ligação com o multiverso. A gente já sabe pra onde ela vai. Mas o Loki e o Falcão, eles estão meio no ar ainda, né? Então, tipo assim, eles são dois personagens extremamente importantes. que tem possibilidades de explorar eles ainda mais em uma segunda temporada de suas respectivas séries. Então, acho que é importante pra Marvel deixar essa porta aberta, né? Tipo, ó, essas histórias estarão fechadas. Mas assim, fez sucesso, como o Falcão e o Soldado Invernal já fez, né? É um grande sucesso do Disney+. Então, assim, vamos fazer um filme do Falcão ou vamos fazer uma segunda temporada, já que deu certo? Acho que vamos ficar por aqui nessa segunda temporada. Então, acho que é a sacada da Marvel de olhar e falar, bom, olha, deu uma grana legal, né? Eu fiquei curiosa pelo Loki, na verdade, né? Porque eu fico pensando quantos erros ele vai ficar arrumando aí. Não, eu fiquei pensando como é que vão conseguir expandir, né? Porque, sei lá, uma vez que ele tiver arrumado todos os problemas ali nas minhas temporais, eu achei que ia fechar o arco dele também, né? Ou ele é daqueles que me confundem mais tentando organizar, né? Então, essa é a grande zoeira e a grande possibilidade do multiverso, né? O multiverso, quem já viu Rick and Morty, sabe que existem centenas de milhares. Então, tipo assim, ah, eu arrumei todos esses daqui. Beleza, acabou meu trabalho. Mas e aqueles outros lá? E, de repente, tem uma centena de multiversos diferentes. Então, o do Loki ainda há possibilidade para ele brincar ainda mais. O Falcão eles ainda vão ter que costurar algumas outras coisas e tal. Mas acho que o do Loki está aberto para fazer o que quiser. Ai, gente, estou ansiosa, hein? Ansiosíssima para ver essa série do Loki. E para o Olão também, que teremos ainda hoje, Falcão e o Soldado Invernal. Agora, ontem a gente comentou sobre a Olivia Conn que tinha sido confirmada para a invasão secreta e hoje a gente tem a notícia de Emilia Clarke, nossa querida rainha dos dragões. É isso? Elas estão negociando, né? Estão negociando para participar de invasão secreta. Mas eu já gosto dessa negociação e a Fê levantou uma bola ali antes, né, Fê? Que vai se passar no Reino Unido, né? Olha, eu estou começando a especular isso, né? Porque você traz duas atrizes inglesas, né? Estão duas atrizes inglesas estão em negociação. Então, começa a me dar essa sensação aí. E eu acho que pode ser uma ótima para a carreira da Emilia Clarke. Mas, Bruna, por favor, fale mais. Sim! Não, mas é isso, né? Ela está bombando. Essa série aí já está... E aí, surgiu essa informação de acordo com a Vi Riot, que a Emilia Clarke vai participar. E aí, já tem vários... Vocês já devem ter comentado ontem que já tem Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn e Kingsley Banerjee já estão confirmados para focar nessa relação aí do Nick Fury com o Skrull Talos, depois de Capitã Marvel. Então, estou interessada nessa série, mas, por enquanto, sem previsão ali. Então, elas estão em negociação, porque o negócio ainda está bem pré-produção. Sim. E teremos mais detalhes, provavelmente, mais para frente. Um bom soldado britânico vai ter, né, gente? É, o Ben Mendelsohn já tem, né? Então, um já está garantido. Mas, aqui, ó. Invasão Secreta é aquela HQ que está aqui atrás. Ele é um taim. Mas, Invasão Secreta é uma série que, tipo assim, é uma especulação que existe há muito tempo no universo Marvel, desde que surgiram os primeiros Skrulls. Porque, quando os Skrulls apareceram, eles apareceram como vilões, né? Então, tipo, ficou o pessoal meio com aquele gostinho de quero mais, eu quero ver eles como vilões. Porque eles estão sendo bonzinhos em Capitã Marvel. E, agora, tipo, Invasão Secreta, o que eles já explicaram no filme da Capitã, é que os Skrulls são como qualquer... São como os humanos. Existem bons e existem ruins, né? Então, agora, a gente vai ver os ruins invadindo e se infiltrando em pequenas coisas do governo e até tomando formas, né, de possíveis heróis, talvez. Vamos ver como vai funcionar. Ai, será que a Rainha da Inglaterra é um Skrulls? Não! Sim, ela é um lagarto. Isso aí a gente já sabe, né? Ai, meu Deus do céu. Mas, ó, saindo um pouquinho ali da Marvel, vindo pra DC é oficial. Temos a confirmação que o Fábio tanto queria. Michael Keaton vai viver Batman mais uma vez agora em The Flash. Sim, a agência do ator, que é a ICM Partners, confirmou a informação ontem à noite. E, assim, já tava rolando alguns tumores, mas parece que o Michael Keaton tava com medo de voltar durante a pandemia, fazer essas gravações, porque as gravações já começaram ontem. Mas acho que o incentivo foi maior, fazer esse papel de novo depois de quase 30 anos, o incentivo aqui, ó. É, eu adoro esses incentivos. É o mesmo incentivo da Marvel pra segunda temporada. É, é o que eles precisam ali. Mas aí foi suficiente, vai voltar pro Batman depois de quase 30 anos aí. As gravações já começaram ontem e já tem previsão de estreia pro dia 4 de novembro de 2022. Eu tô tão feliz. Eu amei, cara. E eu acho que ele também exorcizou tudo que ele podia ter de medo de reprisar o papel fazendo Birdman. Sim. Eu acho que ele botou pra fora, tipo, ah, beleza, sabe? Fez um filme sério, zoando com a própria situação. Querendo ou não, tinha tudo a ver com a história dele, né? Pessoal da carreira dele como ator, né? Então, enfim, acho que passou dessa fase. Eu tô muito feliz, cara. Ele é o meu Batman favorito. Porque, tipo assim, nostalgia é um negócio que é difícil de mexer. Então, aquele símbolo amarelo, tipo, o rosto dele como encaixa bem naquela máscara. Ver ele de volta ao papel como um Batman mais velho, mais rancoroso, mais doído. Que é o Batman, né? Também, tipo, deve ter alguma relação com o Batman do futuro do Bruce Wayne no Batman do futuro da animação, né? Então, eu tô bem ansioso pra ver esse retorno. É um retorno que eu estou comemorando demais. Porque o Homem já voltou a fazer filme de Herói no Homem-Aranha. E agora ele vai fazer o Batman de novo. E vai ser maravilhoso! Meu coquito! Eu amo meu coquito! Mas, ó, a gente brinca com o lance da grana, mas eu acho que tem a ver, assim, todo esse lance da nostalgia de ter vindo um papel tão grande como esse. E de poder fazer essa brincadeirinha também. É uma coisa, né? Às vezes ele vai… Já pensou? Ele diz não e aí nunca mais tem essa oportunidade, entendeu? Sim. Então, assim… Tipo, ele tá tão em paz com o papel que ele fala… Falando que no set do Homem-Aranha, né? O Tom Holland já falou isso. Tipo, numa cena que ele batia no Michael Keaton, o Michael Keaton caía. Aí ele levantava, olhava pra ele e falava, tá tranquilo, eu sou o Batman. Aí, tipo, perfeito e maravilhoso, sabe? Pode bater que tá de boa. Uhum. Gente, temos aqui uma confirmação, mais uma confirmação. Dessa vez, Dakota Johnson, ela vai estrelar a nova adaptação de Jane. Austin, essas mulheres maravilhosas. Sim, é do livro Persuasão… Ai, é maravilhosa. Meu Deus do céu. Eu amo essa mulher. Sim, ela vai, então, estrelar a adaptação do livro Persuasão, da Jane Wall Street, que tá sendo feito pela Netflix. Vai ser dirigido pela Carrie Cracknell, que é conhecida por uma peça de teatro que chama Sea Wall Alive. E aí, a trama acompanha uma mulher com uma família esnobe à beira da falência ali. Ela é solteira e tem 27 anos, então já é um escândalo lá. Mas ela se reconecta com um homem que ela foi persuadida a rejeitar no passado e aí enfrenta uma segunda chance pro amor. Só que é a Viya que disse que aí, como é uma coisa mais jovem, atual, vai ter uma abordagem moderna e espirituosa. Então, um filme mais atual pra adaptar um romance mais de época, a Jane Austen. Faz todo sentido. Com certeza, né? E funciona, né? Já vimos, né? Obras que trazem obras clássicas pra um momento mais da atualidade. E foi assim que nasceu As Patricinhas de Beverly Hills, né? Não é da Jane Austen, mas foi assim também. É uma adaptação. Mas o que eu ia dizer aqui, na verdade, é que eu tô curiosa e ao mesmo tempo, meio curiosa e meio ansiosa com esse papel pra Dakota Johnson. Porque eu acho que ela se dá melhor em papéis mais complexos. Porque ela tem uma coisa obscura na atuação dela, que é muito legal quando ela trabalha isso. E quando eu vejo ela em comédias românticas, às vezes eu acho que fica muito leve, sabe? Não sei. Eu prefiro muito mais ela em maus momentos do Hotel Royale do que em Como Ser Solteira, que é uma comédia romântica bem, assim, fofinha, tal. Enfim. E uma outra coisa que eu queria comentar é que a autora dessa, a autora da peça, Sea Wall, e que vai dirigir o filme, ela justamente deve ter algum contatinho aí, algum tipo de contato de trabalho com o Jake Gyllenhaal. Porque ele fez essa peça na Broadway, inclusive. Então, ela está aí acostumada a trabalhar com grandes estrelas, essa mulher. Inclusive, podia já trazer ele pro filme, né? Então, aí que eu ia chegar. Seria legal? Seria meu sonho? Eu adoro ele fazendo comédia romântica. Então, assistam Amor e Outras Drogas também, já deixando mil recomendações. Em caso ao Zão, ia ser tudo, né? Da falta de Johnson e Jake Gyllenhaal. Meu Deus, não fala, não fala que eu sou. Isso aí é demais na minha cabeça agora, calma. Mas é isso, o filme ainda não tem previsão de estreia, mas as gravações já devem começar em maio. Então, provavelmente, se mostrinho, a gente deve ter a confirmação de quem vai interpretar em breve. Ah, é. Mas o filme deve chegar mesmo no final de 2022, então, né, gente? Porque você ainda vai gravar. Vai gravar. Tem todo o pós ainda do lançamento. Quando tivermos mais notícias, a gente traz pra vocês. E agora a gente volta um pouquinho pra Netflix, porque temos um teaser, barra trailer, barra teaser. É um teaser, né, gente? Da segunda temporada de Love, Deaths in Robots. Não tem esse end. Não sei porque eu sempre falo. Não tem essa, Maria? Sempre que eu não vou falar, eu ponho um end. É. Mas é Amor, Morte e Robôs. Chega agora em maio. e vamos assistir depois a gente comenta, pode ser? Bora, bora. Ou pode rodar, por favor. É como uma porta que abre lá fora. Eu acho que isso leva a algum outro mundo, trapped dentro de nossa própria. Por que você faz isso? Por que? Por que? Por que? 15 anos... Eu vi... muito. 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 Tchau. Eu vi... Tchau. 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 É apenas o que eu queria. Muito beijo para o teaser de love. Eu acho ela um pouco irregular, tem episódios muito bons e outros foram feitos, como diria a Fabiola. Exato, existem, o famoso existem, são animações que foram realizadas, mas vamos ver se eles conseguem achar essa base para ficar tudo num ponto legal para todo mundo. E parece que a galera gostou, já vai ter até o volume 3 confirmado, como a gente viu aí no teaser, já para 2022, então vamos ficar de olho. Muito bem. Próxima notícia, a Square Enix vai estar presente na E3 2021, olha só que maravilha. Sim, o presidente, o Iozuki Matsuda, afirmou que ela vai estar, já confirmou junto com várias empresas que a gente já falou aqui, né? Então... Opa, eu ouvi uma bola! Opa! A gente teve... Desculpa! Estava demorando para acontecer, né gente? Maravilhoso! Você ainda não falou da Mella? Ela sentiu falta. É verdade! É isso aí! Cadê você falando de mim? Cadê? Você falou de mim? Ai gente, desculpa! Bota para a Square na E3, vai! Bota! Sim, lembrando que a E3 vai acontecer online esse ano, né? Do dia 12 ao dia 15 de julho, totalmente gratuita, então todo mundo vai conseguir assistir tudo aí, com todas as desenvolvedoras, porque eu acho que o negócio vai ser grande. Pois é, eu estou muito curiosa, né? Para saber se vão realmente só fazer um anúncio, se vão fazer uma apresentação. Eu acho que em tempos de E3 online, as empresas que forem participar vão investir mais, assim, não vão só, ah, vou participar e vou só fazer um anúncio, sabe? Já que eu vou participar de um evento dessa grandeza e que infelizmente vai ter que ser online mesmo, vamos preparar algo mais especial para essa apresentação também. Então estou animadíssima! É, só uma correção, é junho! De 12 a 15 de junho! Isso! Eu li errado! Eu falei errado, olha só! Não, é junho, gente, é sempre o dia dos namorados do Brasil, porque a E3 já está acostumada a perder só essa data. E a próxima notícia é uma notícia muito boa para os jogadores de Playstation, porque Horizon Zero Dawn esta noite, esta meia-noite de hoje, ficou disponível para download gratuitamente na PS Store, né, Brubs? Sim! Faz parte dessa campanha Play at Home, né, que está distribuindo alguns jogos, e aí o Horizon Zero Dawn vai ficar disponível até o dia 14 de maio. Você vai lá, pode pegar e fica para sempre com você. Ai, que bom! E aí a Sony ainda sugeriu que... Playstation 4 e Playstation 5, hein? Exato! Não é preciso ser assinante da PS Plus, é só chegar lá e baixar. E aí a Sony ainda sugeriu que essa campanha pode continuar além do dia 14 de maio, então é bom ficar de olho. Mas além desses, tem outros jogos que vão ficar até o dia 22, até quinta-feira. Ah, falei certo! Que são Abzu, Enter the Gungeon, Res Infinity, Subnautica, The Witness, Astro Bot, Rescue Mission, Moss, Thumper e Paper Beast. Todos esses estão disponíveis gratuitamente lá para você resgatar até o dia 22 de abril. Bastante coisa! E o Horizon fica até dia 14, pode ser que seja aumentado aí o prazo para você fazer um download, mas faz hoje, meu querido! É, já garante! Garante o jogo, não deixa para amanhã, vai lá e faça o seu download, por favor. Não deixe de molha, aproveite essa campanha da Sony aí para você jogar mais em casa. Aliás, jogo premiadíssimo, né? Foi indicado em 2017 para o jogo do ano, não ganhou, perdeu com o Zeldinha, muito bem merecido com o Zelda, inclusive. Mas agora vocês têm a oportunidade e eu vou jogar dessa vez, inclusive gratuito, viu, gente? Porque eu não tinha jogado ainda, não. Maravilhoso! Grupos, muito obrigada pela tua participação, linda, maravilhosa! Ainda veio aqui, ó, no tema do dia, que é a camisetinha preta. Você mandou muito bem, mas você pode mandar uma selfie sua no Stories no Instagram e depois no Twitter. Farei isso! Para a gente ter uma foto sua aqui também, tá bom? Obrigada! Combinado! Obrigada, gente! Beijo! E vocês aí de casa, não saiam daí, porque a gente vai para o intervalo e já já estamos de volta! Estamos de volta ao Multiverso, aqui na Loading, ao vivo diretamente de nossas casas! E vocês, espero que estejam bem aí também da sua casa! Acabamos de passar por várias novidades desta terça-feira! Terça-feira! Aí, eu fiquei perdida aqui também! Desta terça-feira! Eu quero saber o que vocês acharam, o que vocês estão comentando aí na nossa hashtag Multiverso Loading! Tem comentários, Mari? Diz que tem! Temos vários comentários sobre as notícias, depois a gente pula ali para a parte das camisetas pretas de rock e tudo mais! Raíssa, notícias! Por favor! As Patricias de Beverly Hills é uma adaptação de Jane Austen, do livro Emma! Exato! Raíssa, muito obrigada por lembrar, porque assim, na hora que eu fui falar aqui, eu não lembrava qual obra exata era, e justamente é de Emma! Emma, inclusive, ganhou uma outra adaptação recentemente, está indicada a dois Oscars e tem a Anya Taylor-Joy no papel principal, mas aí é uma adaptação mais de época, mais fiel ao livro e As Patricias de Beverly Hills, a gente sabe, tem esse toque mais contemporâneo, né? Grande filme dos anos 90! Vamos! Eu adoro clássicos que são releituras de clássicos da literatura, tipo, 10 coisas que odeio em você é Shakespeare, né? Imagina a tomada! Quem não leu Shakespeare, vê 10 coisas que odeio em você! É maravilhoso! Boa, Diego! O Paulo Mendes diz que Square Enix, normalmente, olha só, pera aí! Square Enix, normalmente, nunca, já não fez sentido, vocês vão me perdoar, assim, mas, normalmente, nunca decepciona? Creio que será uma apresentação completa, né, Drey? Vamos ver que a empresa vai trazer de novidades! Eu tô zoando com a cara porque é o Paulo Mendes, a gente pode zoar um pouquinho aqui, mas eu, Vanessa, também, eu imagino que, principalmente, como eu comentei ali antes, pelo evento que é, eu acho que eles preparam algo muito mais, ali, bonitinho, sabe? Eu tenho uma palavra pra você, Paulo! Vingadores! Ai, Fábio! Eu vou continuar aqui com a boa notícia, porque o Marco, ele lembrou aqui, ó, que temos duas boas notícias para os sonistas, que além de Horizon Zero Dawn, no Play at Home, que a gente comentou, inclusive dos outros jogos que também estão... Ah, querida, Sony lançou um salsifufu na gente nos últimos dias, né? Porque a gente, inclusive, noticiou aqui que eles iam descontinuar a PS Store, o PlayStation 3, PS Vita e o PSP, e aí eles disseram que, pera, não, PS Vita e o Play 3, eles continuam dando grana, então a gente não vai descontinuar a loja virtual deles. Não tem mais! Ou seja, se você tem um Play 3, pode continuar de boa. É isso! Talvez aqueles incentivos, né? Mais uma vez, um desses incentivos, que é a paixão, né, que os fãs têm, então eles falam, ah, deixa quieto, né? Deixa pra lá, né? Olha só, a gente segue o jogo aqui agora pra falar de uma série que ela já está aí ganhando o coração da galera, estou falando de Invincibles, série animada criada pelo Robert Kirkman. Se você não sabe quem é ele, ele é o homem por trás dos quadrinhos de The Walking Dead, que depois viraram a série live action, que virou um grande universo na TV, né? Com séries derivadas e tudo. Mas em Invincible, ele fala de super-heróis, e aí tem uma coisa ali meio desajustada, será que você já viu isso em algum lugar? Não sei, mas quem curte The Boys, inclusive, está adorando Invincible e ambas estão disponíveis no Prime Video. Mas eu já falei demais, quem vai te apresentar a série agora é o nosso menino Felipe Golden Boy. E aí, pode rodar. Já chegou Invincible, mais uma série de super-heróis pra gente maratonar. Espera aí, mais uma? Já tem 200 séries de super-herói pra maratonar? Por que mais uma, senhor? Mas Invincible é diferente, e merece sua atenção. E eu vou te explicar o porquê agora. Desde que você tenha 18 anos de idade, porque esta série animada é feita para adultos e contém cenas um pouquinho nojentas demais que podem embrulhar estômagos mais sensíveis. Invincible chegou no Amazon Prime Video há algumas semanas e já está na boca do povo. A série é inspirada em uma história de quadrinhos feita pelo Cory Walker e pelo Robert Kirkman. E se esse nome não é estranho pra você, sim, ele é o criador da série The Walking Dead. E novos episódios de Invincible estão chegando todas as sextas-feiras na plataforma. A história fala de um jovem de 17 anos chamado Mark. Ele é um garoto meio desajeitado que está descobrindo seus super-poderes enquanto tenta lidar com as frustrações diárias da escola e do trabalho, como qualquer outro adolescente. O detalhe é que ele é filho do homem mais poderoso da Terra, o Omni-Man. E como se não bastasse a responsa, ele descobre que o pai dele não é lá essas flores que se cheirem, não. Na verdade, o pai dele é um canalha, assassino, bandido, sem escrúpulos. E isso não é spoiler. O homem mais poderoso da Terra é justamente o vilão da história. E isso a gente aprende logo no primeiro episódio. Então não vem brigar comigo não porque Ah, o Felipe soltou spoiler não. Porque não é spoiler, tá? É isso. Qualquer coisa me bota no paredão. Que eu tenho minha vida, minha carreira bem bonita lá fora, entendeu? Essa pegada mais sangrenta e violenta deve agradar bastante quem curtiu séries como The Boys e Game of Thrones, por exemplo, sabe? Essas séries com bastante reviravoltas e que ninguém é tão mocinho quanto parece. A minha dica é não se apegue aos personagens. Porque eles vão morrer. E se tudo isso não for suficiente pra você dar uma chancezinha pra Invisible, eu vou só dizer alguns nomes que estão no elenco. Por exemplo, Steven Yeun, que é o Glenn de The Walking Dead, interpreta o protagonista Mark na série. A gente também tem Sandra Oh, Mahershala Ali, Mark Hamill e J.K. Simons. O Jonah de Homem-Aranha, aquele cara que faz assim... You serious? Ele faz o Only Man. Minha língua é igual um chicote, já. Isso tudo da minha vida. Mas é isso, meus amores. Vocês assistiram Invisible? Ou vão dar uma chance, pelo menos? Manda aí nas redes sociais que eu vou ficar de olho, tá bom? Beijo no coração de vocês e tchau. Olha, eu não sei se é um spoiler meio do bem ou meio do mal que você falar não se apegue aos personagens. Porque você já começa a assistir a série o quê? Pronto pra sofrer no sofá. Não é? Eu não sei o que dizer. Olha, eu queria dizer que eu fico feliz com o Twitter porque eles reagem exatamente quando eu tô reagindo aos VTs do Godemann. Eu tô berrando e eles tão berrando. É incrível. Eu adorei. Inclusive, o Leo Junca disse que adora desenhos pra maiores de 18 anos, que se lembrou de Salt Park, Food Dance e Happy Tree Friends. E que curtiu a animação, que achou muito bem feita. Olhando assim, eu também achei muito bem feita, viu, gente? É bem boa, cara. É bem boa. Eu tô vendo no meu horário de almoço. Então, eu espero juntar alguns episódios e eu consigo ver alguns ao mesmo tempo. São bons episódios e eles são divertidos. Não tem nenhuma grande coisa, tipo, diferente, que a gente já viu em coisas novas e tal. Mas é uma história muito bem contadinha, muito bem amarrada. A dublagem, eu tô vendo em inglês, ela é muito boa. Se você achou, né, que nem a Mari achou, o Omni-Man parecido com o chefe do Peter Parker, do J.K. Simmons, é porque é ele. Ele é dublado pelo J.K. Simmons. É o próprio. É o próprio, é o homem. Então, fala. Não, é que a Priscila disse que Invencible, que de Invencible não tem nada. Que todo episódio, o Mark leva uma surra. Coitado, é isso mesmo, Fábio? Coitado! Ele leva mesmo, ele leva mesmo. Apanha. A parte boa é que, assim, a série tem momentos bem nojentos, meio gore, mas é animada. Então, dá até pra você assistir aí no seu horário de almoço, como o Fábio tá fazendo. É. Digamos assim, que não encorroda tanto, né, tantos elementos gráficos. Mas olha só, já que vocês ficaram animados aí com essas séries que são para adultos, que são para crescidinhos, então a Helena Nogueira preparou pra gente um VT com vários desenhos animados, que são pra galera 18+, 16+, enfim, você tem que conferir a classificação indicativa. Mas essa é a prova definitiva que desenho não é só pra criança, não. A Helena vai te contar agora, pode rodar o VT. Não é porque a gente cresceu que a gente deixou de assistir desenho animado, né? E eu não tô falando só daqueles que a gente pega, assim, pra assistir de novo por pura nostalgia ou se não das novas produções. Eu tô falando também dos desenhos animados adultos. Sabe? Aquelas animações com humor ácido, com violência, gore, suspense, crítica social, tipo Beavis e Butthead, South Park, Rick and Morty e até o próprio Simpsons. É, eu sei que vocês gostam também. É muito adulto. Eu gosto disso. É muito adulto. Eu amo esse tipo de animação e por isso eu criei uma lista com 4 indicações de desenhos animados adultos pra você assistir. Saca só. A minha primeira dica é Desencanto, a mais recente produção do Matt Groening, o criador dos Simpsons. Desencanto acompanha as aventuras da Tia Beanie, princesa da terra dos sonhos que não tá nem um pouco afim de exercer os seus deveres como realeza. muito menos corresponder às expectativas sociais que acompanham esse papel. O que ela quer mesmo é ser independente pra fazer o que bem quiser, como curtir um bar com seu demônio pessoal, o Lucy, e seu amigo, Elfo. A série parece ter episódios completamente independentes em questão da história, mas na verdade existem tramas que amarram tudo. E elas com certeza vão te pegar de surpresa, viu? A animação estreou na Netflix em 2018 e a terceira temporada saiu recentemente, em janeiro de 2021. É, olha, você tá presa bem pela eternidade, então se comporta que nem uma princesinha e... Beijos, bebê. Demônios machistas não passarão. E o segundo lugar dessa lista é todinho dela. Harley Quinn, que recebeu uma série animada em 2019. Pelo amor de Deus, se você é fã da DC, você precisa assistir essa série. É uma das melhores coisas que a DC fez nos últimos anos, sério. A animação é carregada de palavrões, violência, representatividade e personagens hilários, como o King Shark e o Bane. Mas a série brilha mesmo por causa da Arlequina e da Era Venenosa, que tem uma relação incrível e são cheias de personalidade. As duas personagens nunca foram tão bem representadas. Harley Quinn já tem a terceira temporada confirmada, que está prevista para chegar no final desse ano no HBO Max. E vale lembrar que o HBO Max chega aqui no Brasil em junho, então já deixa anotadinho aí para você assistir. E a minha terceira indicação para você é Final Space. O desenho animado estreou em 2018 com vozes muito talentosas no elenco, como David Tennant, de Doctor Who, e Ron Perlman, do Hellboy. Final Space acompanha o Gary Godspeed, um astronauta que dá de cara com um serzinho super fofinho chamado Mooncake. Só que tem o problema. Essa bolinha verde adorável é uma arma intergaláctica poderosíssima. E agora o Gary precisa proteger o seu amigo do Lorde Comandante, que quer roubar esse poder para si. A princípio, Final Space parece ser uma série bobinha e voltada apenas para o humor adulto. Mas quando você menos perceber, a trama vai pegar o seu coração e deixar ele em pedacinhos. Aqui no Brasil, você consegue assistir a primeira e a segunda temporada de Final Space na Netflix. E para fechar essa lista, a dica é, assista Blood of Zeus, que em português ficou como O Sangue de Zeus. A produção é da Powerhouse Animation, o mesmo estúdio responsável pela adaptação de Castlevania. O Sangue de Zeus é uma história épica e cheia de violência sobre a jornada de Aaron. Um semideus filho de Zeus e de Momana. Ele se vê obrigado a impedir o avanço de um exército demoníaco, enquanto também lida com um ego de entidades como a Hera, Hermes, Apolo e o próprio Zeus. A série também tem Titãs e outras criaturas mitológicas. E toda essa galera se envolve uma treta épica e sangrenta. Se você é fã da mitologia grega ou apenas gosta de uma boa história, de uma animação fascinante, essa série é pra você. Sério, é uma das melhores coisas que eu assisti na Netflix recentemente. E a boa notícia é, Sangue de Zeus já tá renovada pra segunda temporada e os criadores da série já disseram que tem planos pra até 5 temporadas. Manda mais se tá pouco. Vamos terminar isso. E essas são apenas algumas dicas de desenhos animados adultos pra você assistir, viu? Tem outras produções incríveis também como Futurama, Family Guy, Chicken Robô, Happy Tree Friends, Bojack Horseman, o que com certeza não falta é coisa pra você assistir. Mas me conta, você conhecia já essas séries? Qual dessas é a sua favorita? Conta pra gente nas redes sociais. É isso, guys. Um beijo. See ya! Adorei as dicas, Helena. Inclusive, ia falar aqui que a minha favorita, ela não comentou no IPT, então vou acrescentar aqui. Eu adoro Big Mouth, que é uma série animada da Netflix. Acho muito boa. Muito boa. Muito boa, muito bem feita. Porque apesar de a gente tá falando aqui de desenhos pra adultos, Big Mouth pra mim, é o desenho perfeito pro adolescente. Que já pode ver esse tipo de conteúdo, porque ele é muito informativo também. Eu queria muito… Uns 16 anos pra frente, né? É. Por ali, eu acho… Eu com uns 15, eu ia ter adorado ver essa série. Tá bem, é. Porque tipo, um dos protagonistas tem uma puberdade tardia. Aqui ó, meu caso. Todo mundo com voz grossa e eu tipo, e aí galera, tudo bem? Tipo, foi momentos desafiadores da adolescência. E é uma coisa meio cômica de sex education, você não acha, Fábio? Sim. É. Total, total. E eu acho que tipo, Big Mouth é um complemento bem bacana. Tanto que o criador, né? O Lee Crow, ele já falou que a infância dele é aquela, né? Então ele meio que tentou traduzir pra uma animação. Caraca, muito bom. Ele é um cara bem legal. É. Eu queria dar uma dica também de uma animação que eu gosto muito, que é a Soul Park, que todos os episódios estão liberados de graça. Os criadores liberaram de graça todos os episódios no site oficial, soulparkstudios.com.br. Olha só. Qualquer episódio. Você gosta de Soul Park? Pode entrar aí. Tá de graça. Tá tudo lá. E a gente repete aqui, confira a classificação indicativa, viu? Porque, inclusive, essas várias dicas da Helena aí de séries animadas, né? Pra galera mais crescidinha, para os adultinhos, né? Me lembrou um caso que ficou meio famoso aqui no Brasil, que foi do filme animado Festa da Salsicha, que é um filme que recebeu classificação indicativa aqui de 16 anos, e acabou acontecendo de alguns pais levarem criança para o cinema sem olhar a classificação indicativa, e foram surpreendidos com cenas fortes envolvendo alimentos, né? Num supermercado. Então, assim, você tem que conferir isso, gente, porque nem toda animação é pra criança, justamente. E digo mesmo para videogame. É. Porque a galera compra GTA para as crianças achando que videogame é coisa de criança, que pode deixar jogar GTA criança de 10 anos. Não pode. Tem classificação indicativa também. Posso ler dois comentários aqui rapidinho, gente? Bora. Vamos lá. O primeiro deles é o Paulo Mendes, que diz que quando falam em desenhos para adultos, logo me vem à cabeça. E é que eu quis ler esse, porque comigo é igual. Rick and Morty, Bojack Horseman e, é claro, South Park, além também do Beavs and Butthead, que inclusive a Helena citou ali no VT, muito bem feito, fez parte da minha vida. E o Sr. Batata disse que a dublagem brasileira de Desencanto é simplesmente perfeita. Eu vi um pessoal aqui muito fã de Desencanto no Twitter, viu? É. Desencanto que também está na Netflix, inclusive. Eu vi um pouquinho. Eu não fiquei muito fã da animação. Eu não fiquei muito fã, não. Eu não gostei tanto assim, não. Preciso dar uma segunda chance. Porque é do Matt Groen, né? Eu amo Simpsons, mas mesmo assim, não ornou para mim. Aliás, falando em série que eu precisava muito assistir, é Bojack. Bojack está na minha pilha da vergonha. Preciso assistir para refletir assistindo este cavalo maravilhoso. Agora a gente vai para um rápido intervalo. E na volta tem aulão de Falcão Estudado Invernal. Então já prepara a sua dúvida para o professor Fábio e manda aí na nossa hashtag Multiverso Loading que a gente já volta. É rapidinho. Até. Estamos de volta, meus amigos. Sejam muitos re-bem-vindos ao Multiverso. Agora vai chegar o nosso momento. Aquele momento que seu coração anunciava. Que é o nosso momento do aulão. Onde nós vamos explicar todas as referências. O que você perdeu ali no episódio de Falcão e Estudado Invernal. A gente vai dissecar todos esses momentos agora. Mas antes disso, Fepineira, a gente pediu camisetas de banda. A gente ainda não viu. Vamos dar uma olhada aí rapidinho? Quero ver. Cadê? O estilo da galera. Manda aí. O Raul Souza. Manda aqui. Não é de banda. Mas é uma homenagem para a Miley Tyler. É sim. Que tem o orgulho. Miley Tyler. Perfeita. Perfeita. Parabéns. Que ele mesmo desenhou. Eu achei incrível. Aí ó. Jorge Ferreira Santos. Querem camisetas de banda? Então toma essa. Mandou aí camiseta do Pearl Jam. Perfeito. Sucesso. Aí ó. Aí Oliveira. Quem mais tem camiseta branca? Branca? Mais alguém? Sensacional. Pete Davidson aí de Joey Ramona. Zoeira. É o de Joey Ramona mesmo. É o próprio. E o José Freitas que mandou aqui. Olá pessoal. São grunge das antigas. Essa camiseta da minha banda favorita. Soundgarden. Bonita essa camiseta hein? Muito bom. Gostei também. Achei bem bonita. Mas enfim senhoras e senhores. Vamos agora para o nosso aulão. Então usando a hashtag Multiverso Loading. Você manda suas dúvidas. Seus questionamentos. Suas perguntas. E o que você achou também desse episódio. Fala para a gente usando a hashtag Multiverso Loading. Que agora a gente vai começar a dissecar o quinto episódio de Falcão e Soldado Invernal. Que é um episódio que eu achei que ficou muito bom meninas. O que vocês acharam? Vocês gostaram desse episódio? Eu gostei. 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 E me surpreendeu. Eu não achei que fosse já para o caminho que foi. Ah da hora. Gostei. E você fez essa show legal? Você gostou? Eu achei que ele deu uma boa agilizada aí nas coisas também. E realmente né. Eu suspeitei desde o princípio que ele já tinha tomado sim o soro. Tá aí a prova né. Suspeito desde o princípio né. Vamos lá. Então vamos começar aqui o nosso aulão de Falcão e Soldado Invernal. Episódio 5. Vamos começar né. Vamos com a primeira imagem aí Roberto. Vamos jogar aí na nossa tela. Essa comparação que é ele correndo logo no começo do episódio. Que é mais uma vez a diretora usando como espelho os outros filmes do Capitão América. Que é o John Walker fugindo dos seus problemas. Fugindo do que ele fez. Fugindo de ter matado uma pessoa a sangue frio. E é o espelho do começo do Capitão América o Soldado Invernal. Onde é o Steve Rogers correndo junto com o Sam. Criando uma ligação. Se juntando com ele. Então é mais uma vez esses espelhos que eu acho muito interessantes. Que a série vem fazendo episódio após episódio. Em relação aos outros filmes solos do Capitão América. Vamos para a próxima imagem já Roberto. Que aqui eu quero mostrar e destacar a canalice. A sem vergonhice. A safadeza de John Walker. Esse sem vergonha canalha filho da mãe. Que está completamente descontrolado. Porque ele tentou matar não apenas o Bucky. Mas também o Sam. Num momento que ele falou. Não, agora não tem mais volta. Eu vou para cima deles. E vou fazer o que for necessário. Usando o escudo como uma arma. Que é algo que o Steve Rogers nunca fez. Vai totalmente contra a ideia do Capitão América. A criação do Capitão América. É que ele fosse um protetor. Então é por isso que ele usa um escudo. Ao longo dos filmes. Poucas vezes você vê o Steve Rogers. Atacando antes de ser atacado. Invadiram a terra? Ele ataca. Mas no caso. Ele responde. Ele não ataca. O John Walker. Ele é o contrário disso. Ele não defende. Ele usa o escudo como uma arma. Ele tenta destruir o legado. E o conceito do Capitão América. E ele é um filho da mãe. Canalha. Safado. Sem vergonha. Miserável. Eu fico bravo com esse cara. Eu acho que a gente fica assim. Os outros personagens. Ah. O John Walker. É. Eu lembro tudo isso. Bicho. Vai ele querer abrir a boca. Ele fica falando que ele é o Capitão América. A gente vai falar daqui a pouquinho disso. Mas eu fiquei com. Arr. Nojento. Vamos para a próxima imagem Roberto. Porque essa aqui é um. A piscadela da Marga. Aqui é a Marga fazendo aquele negócio né. Ela olhou para o público. Deu aquela piscadela. Sem. Sem compromisso. E que nem a gente falou no primeiro aulão. O Torres nos quadrinhos. Assume o posto de Falcão. Após o São Wilson se transformar no Capitão América. E aqui a Marga deixa bem claro. Que ela vai adaptar essa história. Porque arrancaram as asas do Falcão. Ele entrega para o Torres e falar. E o Torres fala. Ah. O que você vai fazer com isso? Posso ficar com ela? Ah. Fica aí mano. É sua. Então você vai ficar. Oh. Beleza. Vamos para a próxima imagem já Roberto. Que eu vou mostrar ali nos quadrinhos. Ele é esse. Esse aí é ele nos quadrinhos né. Ele é um híbrido de ser humano e ave né. Ele tem as asas dele são naturais. Mas no caso mais uma vez a Marga vai adaptar esse rolê né. Vai fazer um negócio um pouco diferente. E ele deve ter as asas destruídas do Falcão. Que ele vai criar o próprio. Deve criar o próprio gadget aí. A própria armadura. E ele vai virar uma espécie de pupilo do herói. Porque é assim que ele funciona nos quadrinhos. Ele vai virar o pupilo do Falcão. Nessa nova fase né. Nessa nova fase dele como Capitão América. E aqui nessa próxima imagem. Eu quero destacar que é um momento muito importante da série. Que tem dois detalhes que eu acho bem legais. Primeiro é o John Walker deixando bem claro. Que a violência dentro dele. O fato de ele querer atacar. Matar. Fazer o que ele fez. É o resultado dos anos de treinamento que ele teve nos Estados Unidos. E ele grita. Eu sou o Capitão América. Eu sou exatamente o que vocês queriam que eu fosse. É a Marvel mais uma vez apontando o dedo para a violência de autoridades ao redor dos Estados Unidos. E do mundo também sabe. Que são pessoas que matam sem nenhum discernimento. E fazem uso da força excessiva. Tipo. Eles são reflexos do seu governo. Acho que é meio que isso. É a Marvel apontando o dedo na ferida assim. Falando. É isso aí ó. Ele é o Capitão América. Ele bate no dedo e fala. Eu sou o Capitão América. Eu sou isso daí. Eu sou isso aí que os Estados Unidos quer que eu represente. Isso aí eu achei muito interessante. Nossa. Eu fiquei muito esperando ele tomar uma surra nesse momento que ele estava ali. E daí não aconteceu. Eu queria tanto. Nossa. Eu fiquei tipo. É agora que alguém vai. Pá. É. Respeita o rolê. Fica quieta aí. Essa discussão ética vai longe inclusive né. Porque se for parar para pensar também. É um jeito dele se eximir da culpa e das decisões que ele tomou em batalha. Ele pega e joga de volta para o treinamento dele. Exatamente. Ele estava cumprindo a ordem. Que é o que muitas vezes acontece. Para mim o que é mais pesado é o seguinte. Vamos para a próxima imagem já Roberto. Porque ele mata uma pessoa sangue frio. Ele é filmado fazendo isso. Ele foi filmado por diversas pessoas. Não só uma. Não duas. Mas diversas pessoas filmaram ele matando uma pessoa sangue frio. E mesmo assim. Ele sai um homem livre do tribunal. Ele não vai preso. É. Ele tipo. É ao contrário do Isaiah. Que ele desobedeceu uma ordem para salvar os amigos. E ele ganhou 30 anos de cadeia. Olha a diferença. Isso é mais uma vez a Marvel desenhando. Para quem quiser ver. Quem não quiser também vai ver. Que cultura pop e política. A sociedade. Se misturam sim. Porque me irrita toda vez que eu vejo. Pessoas. Grandes influencers falando que. Filme nerd é filme nerd. É cultura pop. Não sei o que. Não tem nada de. É reflexo da sociedade. É. Precisamente amiga. É um reflexo da sociedade. Sabe. Tipo. Existem diversos casos de policiais. Que mataram pessoas da sangue frio. Foram filmadas fazendo isso. E saíram livres do tribunal. Então a Marvel. Ela não. Ela está. Fazendo um trabalho para mim. Que é muito importante. Porque tem muita gente. Que fica querendo. Criar maneiras de. Separar as duas coisas. Justificar. Justificar. Exato. Tipo. Você fala. A pessoa vê Star Wars. E acha que não é uma crítica. Ao fascismo. Sabe. Não é uma crítica. Ao nazismo. Pelo amor de Deus. Cara. É uma crítica. É óbvio que é. Pelo amor de Deus. Isso me deixa. Ah. Saco. Eu fico assim. Mas você está bravo. Eu fico. Eu fico bastante bravo. E eu fico feliz. Que a Marvel está. Com razão. Desenhando para as pessoas. Tá certo. Vamos para a próxima imagem então. Que teve. Uma ser humana maravilhosa. Que apareceu. Eu fiquei muito feliz. Imediatamente a gente viu. O retorno. E a. Retorno. O aparecimento. De Julia Louis Dreyfus. De VIP. De Seinfeld. De Novas Aventuras. Da Velha Cristine. De qualquer coisa que você vê. Essa mulher incrível fazendo. Porque ela fez a sua estreia. Na Marvel. Como a Condessa. Valentina Alegra. De Fontaine. Ou Val. Se ela não curte muito Val. Você pode só usar Val. Na sua cabeça. Então. Mas. Quem que é essa mulher? Ela é o Mephisto? Quem que é ela? O que que ela faz nas HQs? Ela é maravilhosa. Ela é incrível. Mas vamos explicar. Agora. Quem que ela é nas HQs. Mas. Eu vou explicar. Vamos ver. Então. Ela nas HQs. A Condessa Valentina Alegra. De Fontaine. É uma antiga agente da SHIELD. Que com. Tudo bom espião. Ela tem um histórico meio complicado. Ela foi infiltrada da Hydra. Ela já ganhou o nome de Madame Hydra. Ela já trabalhou no Leviathan. Que é uma rival da Hydra. E ela já destruiu todas essas agências. Ao mesmo tempo. Mas é o seguinte. O que que importa aqui dela. Que eu quero falar. Especialmente dela. Você vê que ela tem uma. Uma mechinha branca né. Que no. No MCU. Eles transformaram em azul. Para Julia Louis drivers. Não sei porquê. Mas eu achei muito simpático. Aqui. O que importa é o seguinte. Para quem que ela trabalha? Ela trabalha para. SHIELD. Para Hydra. Para o Leviathan. A minha teoria. Hum. É um pouco diferente. Vamos especular. Essa próxima imagem aí Roberto. Aqui ela aparece no mesmo estilo de Nick Fury. Sabe. Ela aparece para recrutar o John Walker. Mas ele se tornou um super soldado. E ele ficou muito valioso. Mas para quem. Isso daí ó. Eu acho que é o seguinte. Nos quadrinhos. A gente tem um grupo chamado Thunderbolts. que é formado. Apenas. Por. Vilões. Ele é organizado pelo General Ross. Que você vai ver na próxima imagem. Agora. O nome dele. Já apareceu nos créditos. Todos os créditos. Aparece o nomezinho dele lá. A gente já mostrou isso num aulão. General Ross. Porque desde o filme do Hulk. Ele sonha em montar um grupo de poderosos. Que ele pudesse controlar. Já que não rolou com os heróis e tal. Então ele quer controlar. Alguma coisa de poderoso. Então. Vamos tentar. Controlar os vilões. Gente do céu. É. Dá o cachorro para ele criar. Exato. Ele vai educar o cachorro. Ensinar o cachorro. Dá o supercão. Se eu rolou os heróis. Por que que a gente não vai dar. Por que que eu não tento aqui com os vilões. Vamos ver o que acontece. Então acontece o seguinte. Nos quadrinhos. Esse grupo é liderado pelo Barão Zemo. Vamos ver essa imagem agora Roberto. E nesse episódio. O Barão Zemo é entregue para Dora Milagy. E ele vai para uma prisão controlada pelo Ross. Que é aquela prisão. Onde os heróis ficam presos depois da Guerra Civil. Se vocês lembram. Essa daí que está na sua tela. Que é aquela prisão no meio do mar. E tal. E ela é controlada pelo Ross. Então ele vai para lá. E o Barão Zemo virou um personagem muito interessante nessa série. Ele fez muito sucesso. O povo gostou muito dele. Então meus amigos. Ele não vai ficar no churrasco. A minha teoria é. Pode sonhar em ter um Thunderbolts formado por Barão Zemo. Formado por John Walker. E mais um grande elenco de vilões esquecíveis da Marvel. Tipo. A Fantasma. O Abominável. O Ross. Ele está confirmado inclusive. No próximo filme da Viúva Negra. Ele vai aparecer. E o Taskmaster. Ele vai ser o grande vilão. Que é um cara que copia golpes de todo mundo e tal. Então eu acredito que ele deve. Tipo. Capturar o Taskmaster. Ele ficou preso por um maior tempão. E ele vai voltar como uma galera do Thunderbolts. Inclusive a galera. Já está até criando suas teorias. Eu amo um pouco. Bota essa próxima imagem. Que Fernanda Pineda me mandou no Instagram. Eu falei. Olha lá. Eu adoro. No trailer. Do Shang-Chi. Aqui ó. Tem ali atrás um escudinho. Você consegue ver uma estrelinha. Um escudito. Um escudito ali. Bem escondidinho. Eu circulei ali no fundinho do trailer. Aí você fica. Putz. Será que o Thunderbolts já está em alguma missão? Será que o John Walker já está sendo utilizado de alguma maneira? Será que é o Falcão? Será sim. Será sim. Vamos ficar ligeiro. Eu acho que vai ter uma iniciativa Thunderbolts vindo aí. Porque eles são um grupo. Se você acha que é parecido com o Esquadrão Suicida. É porque é. Marvel e DC sempre se copiaram ao longo dos anos. Então se vai ter o Esquadrão Suicida. Que é um grupo de vilões. Fazendo coisas heróicas. Se prepare para ver uma coisa parecida. sendo utilizada na Marvel com os Thunderbolts. Então vamos agora para a próxima imagem, Roberto. Que agora o negócio possa ficar interessante. O Sam então, depois de tudo isso. Ele parte para encontrar o Isaiah Bradley. Para entender o que aconteceu. Por que ele parou na prisão. Qual foi a história dele. E o título desse episódio é Verdade. Que é o mesmo título dessa HQ. Olha só que beleza. A gente está ficando sincronizado. Estou gostando. Que é onde a gente descobre a origem do Isaiah. E os testes foram realizados com diversos soldados negros. E com o tempo foram apagados da história. Então essa HQ é de suma importância. Para a história do Falcão e Soldado Invernal. E é aí que vem o título do episódio. Que é Verdade. Que é Truth em inglês. E nesse momento a gente vê alguns espelhos. Mais uma vez do Steve Rogers. Por que? Nesse momento do primeiro filme do Capitão América. Do primeiro Vingador. Ele desobedece ordens. E vai salvar uma galera. Entre elas. Entre essa galera estava o Buck. Que foi capturada pela Hydra. Ele falou mano. Vou desobedecer. Vou salvar essa galera. Ele vai lá. Se apresenta para o general. Fala desculpa desobedecer as ordens. Mas é isso aí mesmo. E aí todo mundo aplaude ele. Capitão. Capitão. Lindo. Maravilhoso. Todo mundo bate palma. E o que aconteceu com o Isaiah? Ele fez a mesma coisa. E ele ganhou 30 anos de cadeia. Foi. Teve o corpo. É. Usado para experimentos. Foi massacrado. E só foi. Só ficou livre. Porque uma enfermeira teve piedade dele. E liberou ele. E falou assim ó. Vão fingir que você está morto. E soltou ele. E ele quer fingir que ele está morto. Esse momento. É um momento que eu achei muito. Muito relevante. Desse momento. Desse momento. Desse episódio. Porque ele fala assim. É. Nunca deixarão um homem negro ser o Capitão América. Isso daí. Para mim. É uma grande putucada. E eu não vou nem dizer que é infã. Porque eu não me considero só infã. Aquelas pessoas que dizem que lêem quadrinhos. E querem se dizer fãs. Porque quando a Marvel anunciou o Sam Wilson como Capitão América. Lá atrás né. Antes da fase do Nick Spencer começar. Falou ó. O próximo Capitão América vai ser o Sam Wilson. Ela recebeu uma chuva. E uma enxurrada. De críticas. De pessoas xingando. Falando que isso é impossível. Isso não pode existir. Isso é ridículo. E não sei o que. Não sei o que lá. E isso nunca existiu até então. Porque o manto do Capitão América. Já foi usado pelo John Walker. Não houveram reclamações. Já foi usado pelo Buck Barnes. Não houveram reclamações. Só que quando foi para o Sam Wilson. Ah não. Meu Deus. Que horror. Não pode. Não sei o que. Porque. Então isso para mim. É aquela. Aquela alfinetada. Nesses. Ditos. Fãs. Que não são fãs. Essas pessoas que reclamaram. De forma. De uma gritaria. Desta. De que o Sam Wilson seria o Capitão América. Nessa frase. Nunca deixarão um homem negro ser o Capitão América. Mas tanto que ele fala isso né. Que nunca deixarão um homem negro. E se deixar. E não vai ter um homem negro que queira ser o Capitão América né. Exato. Justamente por conta desse histórico. Por conta do legado. Do legado. E desse histórico. Então olha. Parabéns Marvel. Eu gostei muito também. Excelente. Foi um ótimo momento do episódio. Sabe. Logo depois a Marvel fez um negócio que eu achei. Até que um pouco arriscado. Para uma série de tentação. Que estava tão louca e tal. Ela dá um respiro. Que ela faz o Sam Wilson parar. Ele volta para casa. Ele vai ajudar a irmã. Ele começa a arrumar o barco. Ele começa a falar com as pessoas. Ele começa a ajudar e a ser ajudado. E essa cena para mim é muito importante. Para o desenvolvimento do personagem. Pois além de ser um herói fortão. Bonitão. Joga o escudo e faz umas capoeiras muito loucas. Isso aí que é aquela coisa que a gente gosta. Faz uns treinamentos legais. Reforça que ele tem o que o Capitão América precisa ter. O que é dito lá no Primeiro Vendador. Que a gente vem reforçando ao longo de todos esses aulões. Para ser o Capitão América. Você tem que ser um homem bom. Não tem que ser um bom soldado. Não tem que ser um herói assim assim assado. Não tem que ser nada. Você tem que ser um homem bom. Fim. Você tem que ter bons valores. Então acho que todo esse momento mostra o São Wilson reforçando os bons valores dele. E como ele é a pessoa certa para erguer esse escudo. Tem uma coisa aí também, Fábio. Que eu senti que parece que ele está em paz com a comunidade dele. E o quanto isso é importante para ele também poder dar um próximo passo público. Que é o que parece que vai acontecer daqui para frente. Sim. Ele se sente abraçado por essas pessoas. E ele abraça de volta. Isso que eu acho bem bonito nesse episódio. Tipo, ele pede ajuda. Ele ajuda e é ajudado. Então você vê que essa bondade que o Steve Rogers viu nele. Por isso que ele queria dar o escudo para ele. E era necessário mostrar, reforçar nesse finalzinho. Vamos para essa próxima imagem, Roberto. Que eu acho ela bem interessante. Porque assim, a mão na teoria coça, né? Ai meu Deus, está todo mundo... Igual todo mundo ficou apontando o Mephisto, no caso eu também. É... Aqui a gente já... Eu já gastei toda a minha teoria na teoria do Thunderbolts. Então aqui eu vou deixar só no ar e vou reproduzir o que o pessoal está pensando. Porque assim, a Marvel está indicando muito que a Sharon Carter, ela é a mercadora do poder. Assim, ela está deixando muito óbvio isso. Porque nesse momento, ela liga para um cara e o cara responde em francês xingando ela. E esse cara é o Braddock, que é o vilão lá do primeiro episódio. Lembra? Que é o Saint-Pierre, que é o lutador e tal. Sim. Que ele derruba, que já tinha aparecido no Soldado Invernal. É esse personagem que ela liga. E ele responde para ela em francês. Eu perdi toda a minha equipe. Nunca mais vou trabalhar para você de novo. Então, meus amigos, ela está ligando para o cara. Você trabalha para ela, né? Exato, está trabalhando para ela. Fez parte do jogo do primeiro episódio. Cara, a gente comentou aqui no aulão, acho que foi da semana passada justamente. Será que ela mudou de lado? Tudo bem, ela pode estar trabalhando para quem paga mais. Mas é que, gente, ela era uma agente do governo, né? Ela estava ali, teoricamente, fazendo coisas… É, mas que foi exilada, praticamente. Exilada. Então, assim… Ela não tá nem aí pra nada. Tá louca, é. É, total. Se não me quiseram quando era boazinha, agora elas vão ter que lidar comigo. Exato. Vão ter que lidar. Eu acho que ela… Agora ela, sinceramente, está se lixando para a ética, entendeu? Por isso que eu acho que ela realmente teve uma virada aí. Ela não é mais uma pessoa. Não é mesmo. E eu estou achando muito interessante. Eu acho que, no mínimo, ela vai estar trabalhando com alguém que é o mercador do poder, que vai estar acima dela. Mas ela está muito próxima, né? Ela vai ser… Ou ela é a mercadora do poder ali, ela é o mercador do poder. Ou ela vai estar trabalhando com uma pessoa muito próxima ao mercador do poder. Tipo, tomou o lugar dele, etc. Vamos para essa próxima imagem aí, Roberto? Porque essa próxima imagem é fofa. Porque o Bucky, depois de ele dormir no chão, de ter pesadelo, de não conseguir fazer nada, a gente vê o Bucky finalmente se sentindo em casa. Ele dorme no sofá, ele acorda sorrindo, ele xaveca a irmã do Sam. Ele finalmente está se sentindo um ser humano, sabe? Ele consegue se sentir bem com ele mesmo. Xaveca a irmã do Sam. É, o Sam fica bravo. Sim. Então, ele se sente acolhido depois de muito tempo, né? E depois, eles vão jogar o frisbee mais caro da história, né? Vamos botar o frisbee aí, Roberto? Na hora que eles estão jogando esse frisbee aí, bem tranquilos, brincando ali tranquilo, ele faz um momento que eu achei muito legal, que ele pede desculpa para o Sam de falar, olha, mano, eu e o Steve não tínhamos noção do que significava um homem negro segurar o escudo. A gente não tinha como saber, a gente não sabia. desculpa mesmo, te pressionar para fazer tudo isso. E em cinco minutos, ao mesmo tempo que isso acontece, que eu achei muito legal da parte dele, o Sam Wilson vira para ele e fala, mano, em cinco minutos ele faz o que a terapeuta do Bucky nunca fez, que é ouvir. Ele ouviu e falou, mano, você está querendo pedir desculpa pelos motivos errados. Pede desculpa, dá reparação para essas pessoas, elas precisam saber e entender o que aconteceu na vida delas. então vai lá e faça o que tem que ser feito. Ah, mas ele ficou no pé do Sam sim, tem que pedir desculpa sim. Sim, está certo. Ele ficou no pé cobrando, falando que você não quis o escudo, que não sei o que. Sim, tem que pedir mesmo. E deu o dedo na cara, tem que pedir desculpa. Sim, ele foi muito bem. Eu gostei muito desse momento de tipo assim, olha, mano, desculpa mesmo. Eu não tinha essa noção, eu não conseguia entender. porque agora eu consigo ter um pouco mais de noção e perceber o quão difícil e quão complicado é esse momento para você também. Então isso foi muito legal. Aí para finalizar, né, aquele momento Pulp Fiction que abre a maleta e não mostra e eu fiquei desesperado e rolando no chão. Não! Porque depois dessa grande batalha, vai acontecer uma grande batalha em Nova York, né, a gente vê o Sam abrindo a maleta, isso que eu achei muito significativo também, né. Provavelmente aí dentro deve ter as novas asas e o novo uniforme dele como Capitão América, que o Bucky deu para ele, feito em Wakanda, que é diferente, né. Não é um uniforme feito nos Estados Unidos, é feito no país da África, que é o país mais avançado do mundo, sabe. Então, para o Capitão América, para o novo Capitão América, para o Capitão América negro. Então isso é muito significativo. Isso é bom demais. Isso vai ser muito legal. Eu estou muito feliz que a Marvel fez essa... conseguiu achar uma brecha para fazer isso acontecer. Então, veremos como vai ficar esse uniforme. Eu estou... Vai! É lógico que vai ficar bonito. É um uniforme Shuri Modas. É óbvio, vai ficar lindo. Shuri Modas. A Shuri... Ainda não errou essa mulher, né? Não! Ela fez dois uniformes lindíssimos para o Capitão América. Ela vai continuar as cartãs. Do Pantera. Do Pantera e do Killmonger. Os dois ficaram ótimos, né. Então, pelo amor de Deus, a mulher tem uma noção estética. Então, vamos ver o que vai acontecer. Para fechar a cena pós-crédito, para fechar o episódio, a gente tem o John Walker. Ele jogou lá no YouTube Escudo Capitão América como fazer. E começou a fazer o escudo dele dentro de casa. Começou lá. Botou as medalhinhas, começou a soldar... Eu vi esse tutorial aí. Eu lembro. É verdade. Pois é, então. Pegou o tutorial lá para aprender a fazer. Muito fã. E assim, não deve ser um metal muito reforçado, né. Deve ser um metal de Marromero. Não. Mas assim, ele vai insistir em ser o Capitão América e provar para o mundo que ele é o Capitão América. Como ele mesmo diz, não sei o quê. Que esse filho da mãe, mais uma vez, parabéns para o ator que está fazendo um trabalho fenomenal. Então... Está bem demais, cara. Estou bem feliz com esse último episódio. Eu acho que vai ficar bem bom. Vai ter umas tretas interessantes. Eu acho que vai ter, tipo, uma porrada... Uma última porrada entre o John Walker e o Sam Wilson. E eu acho que vai ter, tipo, uma conversa com os Apátridas. Entender como vai funcionar esse rolê. E... Minha cena pós-crédito dos sonhos é os Thunderbolts ali. É tipo, ó... Aconteça chegando... A Val chegando para eles e falando Olha, gente. Vamos começar a organizar isso aqui. Vamos começar a organizar essa mão por aqui. Esses vilão tudo. Primeiramente, boa noite. É, primeiramente, boa noite. Então vamos aqui olhar esses vilões. A gente... A gente tem mais um episódio só? É isso? São seis no total? Uno. Sim. Seis no total. É isso que agilizou tanto a história nesse quinto episódio. Gente, tem muitos comentários aqui do povo. Vai. Manda, manda a bala. Por favor. Tem um comentário aqui da 2x Mililitros. O Bucky não teme a vida. Ele deu em cima mesmo da irmã do Sam. Deu? Sem miseria. Mas eu queria só comentar uma coisa. Ele deu em cima, ficou de olho, mas ela quando viu ele, ela olhou assim pra ele, tipo... É, foi, né? Ela fez uma cara pra ele. Vocês repararam a cara que ela fez pra ele? Uhum. Ela deu um... Uhum. Tá aí, né? Ah, legal, né? Bacana. O amigo do meu irmão, né? É. Entendi. Ó... 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 Também a Alê, Life is Strange, mandou aqui, ó... A Sharon Carter aparecendo na série é igual comercial Merchant Piscoe perdeu. E eu continuo acreditando de que ela é o mercador do poder. E esse episódio reforçou demais essa teoria pra mim. Então, ó... A mão da teoria de todo mundo tá coçando. A mão da teoria tá coçando, né? Tipo, essa aí é mais forte que o Mephisto. Porque dali, o Mephisto era no nosso coração. Aqui, meu bicho, aqui a Marvel tá falando assim... Acho que é, hein? Ela tá ligando com os vilão, tá ligando com os heróis. Tá indo ali nessa área meio cinza. Eu tô bem... Só espero que eles expliquem, né? Quem é o mercador do poder. Já pensou se acontece o último episódio que fica só no ar, assim? E a gente ainda chutando, tá? Saber? Não, pelo amor de Deus. Eu tenho que mostrar quem é esse mercador. Quem é esse mercador aí, mercando as coisas, os poderes de todo mundo. Você é louco, Marvel? Usa aí a hashtag Multiverso Loading pra falar com a gente. Continue mandando o que você achou. Continue mandando suas camisetas de banda também que você tem aí na sua casa. A gente quer continuar vendo essas coisas, tá certo? Fique junto com a gente. A gente vai com um rapidíssimo intervalo. E no próximo bloco, nós vamos começar o creme de la creme dos indicados. Ali, aqueles que são o creme do creme da academia. Eu esqueci a outra palavra que eu queria usar, então eu repeti. Finíssimos! Os finíssimos! Os finíssimos! A capóis! O filé mignon! Que vai ser os melhores diretores. São um rápido intervalo. E aí, quebra? Vem de volta! Voltamos! O Fábio tomou uma aguinha. Né? Espere! Estamos bem! Respira, Fábio! Eu fui falando, minha voz foi com a gente tipo... Não, daqui a pouco a gente... Acabou! Foi secando! É muita emoção pra falar. É muita emoção. A gente entende. Vocês ficam conversando com o Falcão Estadão de Bernal. Tá tudo bem. Ainda mais que agora é o penúltimo capítulo, né? A gente já começa a sofrer um pouquinho. Agora eu quero saber de vocês. É no Twitter. Você vai ficar... Não vai! Logo... Não vai, né? Logo não. Logo vai demorar, né? Junho. A gente te manda abraços virtuais durante mais. Por favor, vou precisar. A gente vai continuar te amando muito aqui. Tentando melhorar com terça-feira. Mas, enquanto isso, a gente vai ver o que vocês estão falando no Twitter com a hashtag BoostVersoLoadinho. Eu tô sabendo que estão falando um monte, hein? Aí, ó! Cara! O escudo do John Walker aí, senhoras e senhores. É assim que ele fez. Foi mais ou menos por aí. Eu sei o que ele usou, viu, gente? Feltro e tesoura sem ponta. Tesoura sem ponta. Ele ensinando no começo da tesoura sem ponta. Menina, foi o seu Pedro, tesoura sem ponta. Cola bastão. Bastão, velho. E pronto pra Feira de Ciências do Colégio, né? Prontíssimo. O próprio Capitão América. Temos mais camisetas de banda também? O pessoal tá... Vamos ver como é que nós temos aí. O que nós temos aí, Roberto? Oh, meu Deus! Camis ali, ó! Usando a camiseta da minha banda favorita no show deles, que foi no dia do meu aniversário. O melhor presente que me dei. A camiseta do Mills aí, da Thales. É! Tô bom! Supermassive Blackwell. Temos mais? Pode botar mais. Bota mais aí na sequência. Cadê? Cíntia, camisa de banda, só tenho essa, do Tóquio Hotel, que nem me serve mais, mas tem um valor sentimental enorme. Bruna Penilhas curtiu esse comentário. Com certeza! É mesmo! O Elitista, camisa de banda! Saudades Roberto! É isso aí, ó! Iron Maiden! Iron Maiden, eu amei! Ah, BTS! Adriele Santos colocando minhas blusas do BTS! Sucesso! Temos mais alguma aí? Aí, ó! Drola colocando, estou com uma nesse momento! Sucesso perfeito! É o look do dia! O look do dia! O look do dia! Adorei! Gente, eu queria ver um tweet do Cunhado Invernal! A gente consegue mostrar isso? Eu não vou superar essa piada! Cadê o vídeo? Por favor! A Raíssa colocou! Sara devia pegar logo o contatinho do Bucky! Meu nome é Bucky! Sara! Não fale com a minha irmã! Falcão e Cunhado Invernal! Muito bem! Esse é o spin-off que eu quero, Marvel! Manda, manda! Ai, gente, eu amei demais! Agora, olha só! O diretor está me dirigindo aqui! Lembrando que eu tenho que falar de melhor direção no Oscar, gente! Que é o tema hoje do nosso BTS, dos nossos especiais sobre o Oscar! Lembrando que a premiação acontece agora, no fim de semana! Então, como o Fábio disse, a gente chegou na reta final e chegamos no creme de la creme! Porque são as principais categorias que competem neste evento! Onde até quem não gosta de filme, se é que existe essa pessoa, acompanha, gente! O Oscar é uma coisa muito doida! Mas, para falar sobre a categoria de melhor direção, hoje temos a Helena Nogueira! Eu senti tudo! Perdão! O VT de Helena Nogueira falando de melhor direção e os indicados prestando para o Oscar! Pode rodar, por favor! Poxa! Está todo mundo se arrumando para esses VT de Oscar, então eu vou me arrumar também! Com licença! Alguns momentos depois... Agora sim! Perfeccion! O nosso esquenta para o Oscar 2021 continua e hoje eu te falo tudo o que você precisa saber sobre a categoria de melhor direção! O prêmio de melhor direção é entregue desde o primeiríssimo Oscar que aconteceu no ano de 1929! Inicialmente, ele era dividido em duas categorias, filme dramático e filme de comédia! Os vencedores foram respectivamente Frank Bosarge por Sétimo Céu e Lewis Milestone por Dois Cavaleiros Árabes! O Oscar de melhor direção é entregue anualmente aquele que mostrou excelência na direção de um filme! E no ano de 2021, a história está sendo feita nessa categoria! Pela primeira vez nos 93 anos do Oscar, duas mulheres foram indicadas por melhor direção! Pois é! 93 anos de premiação e só agora a gente tem duas mulheres indicadas a melhor direção! Complicado! Isso é muito engraçado! E os indicados são... Chloe Zhao por Nomadland! Zhao tem recebido muitas indicações nessa temporada de premiações e seu trabalho em Nomadland tem sido elogiado pela intimidade e realismo da abordagem da vida itinerante! A atriz Frances McDormand está concorrendo ao Oscar de melhor atriz pelo papel da protagonista, a Fern! Chloe Zhao é uma diretora chinesa conhecida pelo seu trabalho na cena independente de filmes dos Estados Unidos! Antes de Nomadland, ela dirigiu outros dois filmes! Songs My Brothers Taught Me, de 2015 e Domando o Destino, de 2017! Além disso, ela também dirigiu Os Eternos, filme da Marvel previsto para o fim de 2021! A próxima da lista é Emerald Fennell, por Bela Vingança! O filme é a estreia da inglesa no comando de um longa metragem! Antes, ela dirigiu o curta metragem Careful How You Go, de 2018! Emerald também é atriz, inclusive você deve conhecer ela por seus papéis em A Garota Dinamarquesa e The Crown! Em Bela Vingança, Emerald Fennell também assina o roteiro, que faz um comentário ácido e sóbrio sobre o assédio sexual! Carey Mulligan, que interpreta a protagonista, está na disputa pelo Oscar de Melhor Atriz! Em seguida, temos o Thomas Wittenberg, diretor de Drunk, mais uma rodada! O Dinamarquesa atua como diretor desde 1993, inclusive ficou conhecido por fundar o polêmico movimento Dogma 95, ao lado do Lars von Trier, de Ninfomaníaca! Basicamente, o movimento cinematográfico estabelece uma série de regras, como o uso de câmera na mão e de músicas que não sejam ligadas ao contexto da cena! Inclusive, muitos críticos de cinema perceberam elementos do Dogma 95 em Drunk, mais uma rodada! O longa também está concorrendo ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro! Outro diretor na disputa é o David Fincher, de Mank! Essa é a terceira vez que Fincher é indicado ao Oscar de Melhor Direção! As outras vezes foram por o curioso caso de Benjamin Button, de 2008, e a rede social, de 2010! Mank é um filme muito elogiado por sua execução, tanto pela performance dos atores, quanto pelo sucesso em homenagear a Hollywood dos anos 30! Os filmes de Fincher já somam 40 indicações ao Oscar, e Mank é um dos favoritos da premiação esse ano! Gary Oldman e Amanda Saprit concorrem nas categorias de Melhor Ator e Melhor Atriz Coadjuvante, respectivamente! E fechando a lista, a gente tem o Lee Isaac Chung, de Minari! Minari é um filme semi-autobiográfico que chama atenção por seu sentimentalismo e delicadeza! Lee Isaac Chung idealizou o filme com base na sua infância no Arkansas, em 1980! O diretor também assina o roteiro! Chung é um americano sul-coreano conhecido por seu trabalho em Man Yurongabu, de 2007! O filme fez história por ser o primeiro falado em Kinyarwanda, língua oficial de Ruanda, na África! Minari soma 6 indicações ao Oscar, incluindo de Melhor Ator, com Steven Yeun, e Melhor Atriz Coadjuvante, com Yoo Jung Yeun! O Oscar 2021 acontece no dia 25 de abril! Continua com a gente aqui no Multiverso pra saber de tudo da premiação! Bom, o que você achou dos indicados a melhor direção desse ano, hein? Qual o seu palpite pra essa categoria? Manda pra gente na hashtag Multiverso Loading! É isso, guys! Um beijo! See ya! Beijo, sua linda! Essa foi Helena Nogueira, então, nos falando sobre os indicados a melhor direção no Oscar! E como ela mesma já chamou atenção, né, gente? Acho que o grande ponto, talvez, dessa categoria seja justamente que nós tenhamos este ano duas mulheres indicadas, né? O que, infelizmente, não acontece com a frequência que a gente gostaria! Vai, gente! Aquele suspiro longo, mas... É! Vocês querem comentar primeiro os indicados ou já querem dar palpite? É, eu queria ressaltar esse fato aí justamente, né, que é uma conquista histórica a gente ter duas mulheres indicadas dentro de um total de cinco nomes, né, na categoria. Então, isso é algo que deve ser comemorado, celebrado, mas também cobrado pra que as mudanças permaneçam, pra que não seja um evento isolado, pra que não seja fruto apenas de um ano estranho do streaming, enfim, do momento que os cinemas estão fechados, mas sim que, né, isso represente realmente que a indústria tá, né, tá mudando. A gente quer acreditar nisso e acho que está mesmo, né, eu estou confiante, inclusive, fico feliz com esse avanço. E a gente nunca teve duas mulheres indicadas, né? Inclusive, em vários anos não tivemos nenhuma mulher indicada na categoria de direção, mesmo quando existiam boas opções. E esse ano, inclusive, a favorita é uma mulher, né? É uma mulher, né? De Nomadland. Sim. Infelizmente, a gente não podia assistir ainda, né, gente? Pois é, uma grande pena. Tô doida pra ver esse filme. Também. A Chloe Zhao, ela tá ganhando a maioria dos prêmios de críticas, ela tá se destacando há muito tempo. Ela levou tudo agora, né? Ela tá papando tudo. E como a gente já falou algumas vezes, quem tá feliz é o Kevin Feige, tá só esperando ganhar esse Oscar pra sair Academy Award winner Chloe Zhao Eternals. Então, ele tá bem empolgado com isso, tenho certeza. E a Chloe Zhao, ele já falou algumas vezes até que o pitch de Eternals foi um dos melhores pitches, né? O pitch é, tipo, como vai ser a história, né? A pessoa vendendo pra ele como vai ser a história, o projeto. Ele foi um dos melhores que ele já ouviu na vida. Então, assim, ela é muito diferenciada. Eu tô muito curioso pra ver a Nomadland, inclusive por conta dessa relação dela com, né, essa sensibilidade que ela tem e que ela deve levar também pro cinema de heróis. Agora, só falando só um pouquinho sobre os outros indicados, né? A gente tem o David Fincher, que... Ele tá indicado por Manc, mas é um filme que eu não gosto. Eu finalmente terminei de vê-lo e eu acho que é um filme realmente sem alma. Eu também assisti parcelado. É, eu... Você falou finalmente, porque eu assisti parcelado. Pois é, porque eu comecei e parei, comecei e parei e agora o filme tem vídeo inteiro. É, o filme tá disponível na Netflix, né? Sim. Eu assisti numa só, mas honestamente tem um momento que o próprio personagem do filme critica filmes que não têm alma e eu falei, bom, talvez faltou o filme olhar pra si mesmo. Exato, sabe? Tipo, olha pra seu umbigo, meu filho. É. Porque, meu Deus do céu. A gente tem também o Lee Isaac Schum, que também vai terminar, que vai estrear agora, nessa quinta-feira, como dia foi no estresse da semana. Aí, o Melhor de Fennel, por Bela Vingança, que é a que mais corre por fora. Não sei se você acha, Fennel. Olha, eu acho que... É, eu acho que ela corre por fora, sim, mas ao mesmo tempo ela tem boas chances pelo roteiro original do filme, inclusive, né? E eu acho que aqui, na verdade, o Thomas Winterberg tá indicado por Drake mais uma rodada. Na verdade, essa indicação a ele é um pouco também um spoiler, porque eu acho que ele tem grandes chances de levar o prêmio de filme de língua estrangeira, né? O filme levar, né? Sair, se consagrar, né? É, o filme de língua estrangeira, pra mim, é aquela coisa, tipo, se ele tá indicado em outra categoria, a gente já sabe qual que vai ser o vencedor. Mas, gente, dos indicados, então, que a gente acha realmente é Nomadland e Minari, né? São esses dois favoritos, né? Provavelmente Nomadland. É, eu ficaria com Nomadland, certeza, sabe? Nesse caso, eu acho que nem vai pra uma segunda opção. Vai, crava, Nomadland, porque a mulher querendo tudo. De qualquer forma, o pessoal de casa pode ficar tranquilo, porque assim, ó, sexta-feira, gente, é um dia especial aqui. É o dia que vai preceder o fim de semana da premiação do Oscar, né? Que vai ser no domingo. E, então, a gente vai fazer um programa totalmente especial, focado no Oscar. E a gente vai crilar na sexta-feira, neste programa, a gente vai falar e bater o martelo, de fato, nas nossas apostas, pras cinco principais categorias que a gente… Começou hoje, na verdade, não é? Ah não, teve atriz e ator com a Dilma, gente, na semana passada. Também. E a gente vai estar na sexta-feira também. Então, sexta-feira, programa especial, não percam. E amanhã a gente volta às 18 horas, horário de Brasília, ao vivo, aqui na Loading. Beijo, gente! Valeu! Tchau!